Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Mas irmãos, só dizime miseráveis, que a gente termina a reforma. Eu acho que uma das coisas que falta é só rodapé. Alguns irmãos já cooperaram, o Eduardo está por aí, é o que vai fazer a empresária em Itaguatinga, vai fazer a pintura e tal. Estamos indo. Mas, infelizmente, o corpo de Cristo é assim, a maioria assiste e a minoria trabalha. Mas se todo mundo fizer a sua parte, dá para o corpo avançar, crescer e triunfar. Mas a gente vai no ritmo que é possível, faz a tripa, coração, cada mês um milagre. Eu preciso desse material do Piauí no meu WhatsApp, está bom? Para a gente conseguir mobilizar a viagem. Precisamos de dois 4x4, o meu já foi. O pessoal vai com ele e a gente precisa de mais um carro 4x4. Você viu lá o cenário, como é que é. E se o seguro está em dia, porque já me avisaram. Pastor, talvez possa roubar o carro. Falei, não. Vamos embora, irmão. Então, o meu é 4x4 e já foi. Aí eu preciso de outro, está bom? Então, se tiver um 4x4, seguro em dia, perde nada, não é? É até bom que renova e eu se levar, você pega um carrinho novo, não é? Mas vamos embora, fazer esse negócio acontecer. Baseado nisso que a Beatriz falou, ontem eu assisti a um documentário chamado Seat Joy, está no Netflix, do Congo. Eu recomendo vocês a assistirem, encherem o coração de ira, santa, sabe? Raiva não, ira. Raiva é contraproducente. Raiva é beber veneno querendo que as pessoas morram, mas só morre quem bebe o veneno. Falando de ira. Porque ira produz. A ira é verbo. A ira movimenta. Por isso que o apóstolo Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Porque se eu irá esforçando, eu dou um prumo, um destino ou um propósito à minha ira. Por exemplo, Jesus virou a banca dos mercadores. A Bíblia diz que ele não pecou, mas ele irou. E o que ele fez com essa ira? Deu um propósito. Santidade é ira, amor é ira. O zelo de Deus pelo povo dele é amor. Mesmo que esse amor, assim como o amor de um pai e de uma mãe, se expresse às vezes com correção. Então não é raiva. Porque eu amo, eu tomo uma providência. Então, recomendo vocês assistirem. É surreal para mim. Confirmo algumas teses que, quando a realidade é posta aos nossos olhos, a gente, por ter vergonha de ser omisso ou inútil, quer negar até o fim. Um médico congolês, homem de Deus, cristão, fez mais ou menos 40 mil cirurgias para reconstruir vaginas e anos de mulheres e meninas violentadas no Congo, porque usaram o estupro como meio de terrorismo. Pegavam os maridos, violentavam suas filhas ou seus filhos ou sua esposa na sua frente. Matava a masculinidade daquele homem. Ou violentar a mulher é acabar com o etos daquele povo. Então não há mais família, não há mais masculinidade, não há mais fecundação. Aí esse médico, com outra ativista dos direitos a mulheres ali no Congo, criaram a Cidade da Esperança, que é o que significa City Joy. Então fique um pouco irado. Você está crentinho, morninho demais. Você só está vindo para o culto. Então é só lembrar de Apocalipse, capítulo 11, verso 20. Os anjos louvando ao Senhor, dizendo, Senhor, chegou a hora de destruir os destruidores da Terra. Você não é chamado para transformar o mundo, mas você é chamado para testemunhar contra Ele. Seu silêncio te condena. Seu silêncio te condena. Sua omissão te condena. Então imagina, surreal. Como Jesus não vai se vingar? Porque a gente brinca assim, não é? Ah, Deus é amor. Como Deus é amor num cenário desse? Quem paga essa conta no final? Quem paga esse boleto no final? E nós temos como o povo de Deus, gente. Estava meditando hoje. nos levantarmos como o povo de Deus para irmos além da pauta moral. Está todo mundo posicionado concernente a questões morais e sexuais. A pobreza tem que escandalizar no mesmo nível, sabe? A fome, violências como essa. Imagina, esses índices. Então não vamos transformar o mundo. Não é isso. Mas o mundo de alguém pode ser transformado. Um mundo por vez, uma pessoa por dia. Dá para ir. Eu mudo o mundo de alguém, você muda o mundo de alguém. E esse volume vai. Obviamente que Jesus Cristo disse que o amor de quase todos se esfriaria. Não dá para mudar esse mundo. Se esfria cada dia. Mas o mundo, ao alcance da nossa mão, ele pode ser transformado. O mundo de alguém ao meu lado pode ser transformado. Hoje eu respondi de maneira mal criada o carinha no meu Instagram. Saudade de quando você limpava a igreja. Aí eu respondi, tu não me deu vassoura, nem rodo, nem detergente. E eu não te vi, nem a minha esquerda, nem a minha direita. Não apoiou uma vítima de abuso, não apoiou uma mulher, não pagou um boleto junto comigo. Apoiou o quê? Está do lado de quem? Porque você apoia aquilo que você paga. Você apoia aquilo que você se envolve. É a mesma lógica do departamento infantil. Ai, como eu queria essa linha para o meu filho. Dizima, miserável. Então, o que você quer ver concretizado, você se envolve. Você se entrega. Você produz. E, meu Deus, eu vendo esse médico. Ontem, não é? Falei, meu Deus, o processo de enlouquecimento da injustiça é o mesmo. 40 mil. O cara abriu mão da vida, não é? Ele é chamado de... Como é que ele é chamado, meu Deus? Olha o John. Olha o John. Doutor Milagre. Um homem de Deus. Orando lá, em nome de Jesus. Jesus. 40 mil cirurgias. Você tem noção de um negócio desse? Uma das terapias para recuperar essas meninas e mulheres foi dar um espelho para elas e elas tinham que ver a sua genitália por meio daquele espelho. Coisa que era impossível no trauma. E, depois de olhar a sua genitália naquele espelho, elas tinham que fazer um desenho do que viram. É aterrorizante. Porque tem algumas delas que não têm mais vagina. Então, crente, não seja tão alienado que você quer ir para o céu enquanto você tolera que o mundo das pessoas piorem. Então, ir para o céu e permite que o diabo, que os ímpios, que o homem mau produza um inferno na Terra e você diz que você não se ocupa com as coisas do mundo porque você está indo para o céu. Não, é porque a gente está indo para o céu que a gente trabalha para um mundo melhor. É o oposto. Porque eu estou indo para o céu, eu quero um pouquinho desse céu até para aqueles que não estão indo para o céu. Fome e sede de justiça é evangelho. Entendendo que justiça não é vingança. Porque, depois que a gente pagar essa conta toda das vítimas, o evangelho tem que voltar até por esse abusador. Olha que coisa paradigmática. O coração está tão centrado na glória de Deus que não é ódio contra ninguém, porque as pessoas são assim, Jesus Cristo disse, porque elas estão separadas de Deus. Estão mortas espiritualmente. Por isso estão mortas moralmente. Aí eu assisto um documentário como Seat Joy e, como homem, marido e pai cristão, decido ainda mais e absolutamente nem flertar, irmão, com imoralidade sexual, com pornografia, porque é incorrer no mesmo crime. A monstrificação do ser humano vem por causa do pecado. Como, irmão? Para mim, para mim, hoje, como homem de Deus, as coisas mais claras é a bestialização da nossa existência. Você violentar sexualmente o corpo de outro humano é bestial. E como o ser humano pode chegar a esse nível? E é o povo de Deus que se apresenta como uma possibilidade de medicina a esse mundo caído. É nós que oferecemos uma outra perspectiva da vida, uma outra saída das coisas. Fizeram um atentado contra esse médico. Ontem eu já ia postar dizendo ninguém deu um Nobel da paz para esse homem, aí eu descobri hoje que deram um Nobel da paz para ele. Teve que sair do país, as mulheres foram vender cenoura e tomate que elas plantavam na cidade da Esperança, levantaram o dinheiro e imploraram que ele voltasse, porque sem ele elas não eram defendidas. Por favor, volte. E elas vendendo cenoura e tomate para o homem de Deus voltar. Quando ele voltou, apareceu um evento, sabe? Polícia, as pessoas no aeroporto vibrando. Doutor Milagre voltou. E aquele homem já não tinha mais vida. Era só casa, hospital, cidade da Esperança. Quando ele sofreu o atentado, ele não podia nem mais ficar em casa. Ele passou a morar no hospital. Então, imagina, você terminar o resto da sua vida dentro de um hospital. Você dorme lá, acorda lá, come lá. por quê? Uma pessoa só consegue viver um sentimento vocacional tão radical se ele tem um entendimento que a vida não é só isso aqui. que a vida não é só agora. Eu fiquei chocado. 40 mil mulheres atendidas por esse médico. Surreal. Surreal. Tem uma delas, a moça mais feliz virou assistente social, a mais feliz do projeto. Ela só tem, e isso no documentário fica claro, ela só tem um buraco gigantesco onde um dia foi uma vagina. Você está louco, cachoeira. Vocês homens, assistam isso e hoje você vai ser liberto dessa pornografia. Você está prisioneiro. Veja isso, se arrependa. Meu Deus, o tempo que eu estou dedicado ao pecado, eu poderia ser o doutor milagre da minha cidade, sabe? Eu poderia estar empenhado em produzir vida, não em produzir morte. Desculpa o desabafo. Você está bem? Eu vim de rosa porque hoje o título da pregação é Mulheres Aprendam em Silêncio. É uma homenagem moral para vocês não tacarem pedra em mim, tá bom? Aí eu vim de rosinha para ficar tudo bem. É porque essa semana a gente vai começar a aumentar o caldo, engrossar o caldo para o lado das mulheres. E várias outras mulheres vêm juntos, doutoras também, no direito, para a gente deixar evidente e público como o mal feminino se expressa. Desde que eu comecei a refletir sobre o potencial demoníaco da mulher, algumas pessoas deram um pulo de 100 metros. Que absurdo! A mulher é vítima, olha os índices, olha o que eu acabei de falar sobre meninas e mulheres, né? Aí as pessoas falam, pastor maluco, olha os índices do machismo. É por isso mesmo. Eu já fiz essa reflexão com vocês. A possibilidade de uma pessoa conservadora, capitalista, estar indignada com a vida é menor, porque ela usufrui mais do que sofre. A possibilidade de alguém minoria, sofredor, estar irado a partir de uma potencialidade revolucionária, destrutiva, é maior. Porque essa pessoa foi sabotada, impedida, limitada de usufruir tudo aquilo que a sua dignidade humana é possível de viabilizar. Então você pega protestos de pessoas conservadoras, é tudo com a camisa do Brasil, bandeira do Brasil, liberdade, família, armas, provida, sim ou não? Nada quebrado quase. Mas você pega o protesto de minorias, incêndio, destruição, baderna, violência e por aí vai. O raciocínio é o mesmo, é uma malignidade, é impotência, não é o que você é, mas é o que está engatilhado e é possível de se expressar. Então, quando eu sempre reflito e raciocínio, não há o que discutir, o machismo está posto com seus índices. então eu parto do ponto que eu já fiz a equação sobre aquilo que o homem é sem Deus e na minha análise o homem sem Deus é o próprio inferno, porém, toda essa dor, todos esses índices e o empoderamento feminino do século XX para o século XXI fez essa mulher fugir desse inferno que é o homem sem Deus, iludida que ela é um anjo. Iludida porque as pessoas falam assim, aqueles que discordam, o potencial demoníaco é dos dois. Uai, por que você está me impedindo de refletir sobre o potencial da mulher? Se o potencial maligno é dos dois, por que você está ofendido? Deixa eu refletir sobre o potencial demoníaco da mulher. Mas quando eu falo potencial demoníaco, eu não estou falando potencial pecaminoso, estou falando de pecado. Não estou partindo do ponto do pecado original, depravação total, e mesmo se fosse a pergunta que eu faço aos ofendidos, se o pecado original não tem gênero e nem a depravação total, mensure para nós como o pecado da mulher se expressa. Então, traga você a reflexão. Se os dois pecaram, como a mulher peca? Porque o foco está como o homem peca, e disso já sabemos. Ou ele é o omissor, ou ele é o opressor. Ou ele agride, ou ele destrói, ou ele se omite de resolver a equação. Um médico para atender 40 mil mulheres, onde que está o homem? Isso não tem o que discutir. Então, a alienação, olha o nível da alienação masculina em resolver um problema que homens deveriam resolver. Guardar, proteger essas mulheres, essas crianças. Então, o mal do homem, todo mundo tem uma foto. O mal da mulher, não. Aí, supõe, subjetivamente, que, por causa dos índices do machismo e do empoderamento que é necessário para a mulher, em inúmeros fatores, ela é moralmente superior ao homem, incapaz de produzir o mesmo tipo de mal que ele produz. Isso também é extremamente contraditório. Porque, por exemplo, até do ponto de vida jurídico, comprei alguns livros para montar uma bibliografia, porque estou escrevendo um livro sobre isso, e até a criminologia, que é a ciência do estudo criminal, dos crimes cometidos, não tem ponto de referência. Porque, por exemplo, ninguém quer mensurar a timeline do mal feminino. É proibido. É um tabu. Você discutir como o mal feminino se expressa, não pode. Por quê? Porque mulher morre, porque mulher é oprimida, porque o machismo tal. Está bom, já sabemos de tudo isso, mas a gente está falando de evangelho, e ao falar do evangelho, todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos, são todos, homem e mulher. Então, a criminologia parte do ponto, promotores, policiais menos. Ontem, o pessoal brincou assim, DEAN 1, em Brasília, é onde tem muito o volume das falsas denúncias. DEAN 2, o pessoal já está mais esperto. Eles não caem muito na falácia da mulher vítima sempre. Então, mas juízes, promotores, magistrados, pessoas do direito, por causa dos índices. E nesses índices, a mulher sabe ocultar sua maldade, porque a cultura está favorável a ela, porque ela está partindo do ponto que o homem é mal. O homem agride, o homem trai, o homem abandona. Então, ela usa todo esse cenário para esconder o seu mal e evidenciar o mal dele. Então, na criminologia, o que tem sobre isso é que a mulher só consegue ser má, violenta, assassina, agressora, se ela surtar de maneira psíquica ou se ela reagir a um ambiente hostil. Então, olha aqui, a gente fica de mão atada. Não há, no estudo da criminologia, aqueles que refutam dizem, então, a mulher não tem volição, arbítrio e vontade. Desse ponto de vista, a mulher nunca diz, eu quero fazer o mal, eu quero trair, eu quero matar, eu quero ofender. Não, não, não pode, não, proibido. A mulher só consegue ser agente do mal se ela está reagindo ao machista, se ela está reagindo a um cenário de machismo ou se ela surtar. Ah, por que a esposa deu uma facada no marido? Porque ela tem quatro filhos e tal, e surtou pela pressão. não, 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 do ponto de vista bíblico e teológico e do evangelho, não, irmão. E o que a gente tem que entender? Porque falaram assim, mas existem homens manipulativos, assim como existem mulheres violentas. Óbvio, não é ciência exata, mas o arquétipo histórico dentro e fora da teologia é que a arma da violência feminina sempre é sedução e manipulação. Até porque Deus não a criou para executar o trabalho que a estrutura física do homem já o conjugou para. O arquétipo histórico dentro e fora da teologia é que como o homem foi criado para guardar o jardim, toda a sua maldade se expressa. A gente vai ver um homem. Quase nenhum homem consegue fingir. Por isso que quando a gente estuda, até esse, tem coach da sedução, dos relacionamentos e tal, não sei o que, todo esse negócio. O homem trai mais que a mulher, mas a mulher sempre trai melhor que o homem, porque o instinto do homem desde esse primórdio que é guardar o jardim, Gênesis 1, Gênesis 2, cultivar o jardim, proteger o jardim. Então, ele está mais no campo físico, instintivo, em seus atributos mentais e físicos, do que a mulher. e ela é criada como auxiliadora idônea para vir conectar-se com esse homem e dar a ele o que ele não tem. Então, a mulher tem uma sabedoria muito mais eficaz que o homem, mas essa sabedoria, quando não glorifica Deus, vira essa arma de maquinação, sedução, manipulação. Então, historicamente, o homem se expressa fisicamente, instintivo. se você chamar um homem para o pecado, 99% deles vai topar na hora, sem nenhuma estratégia. Por isso que vai ser pego. Não sabe esconder o lastro. A mulher, não. Você paquera, você seduz, você chaveca e a mulher diz eu não sou besta, eu volto daqui uma semana. Então, ela volta com o motivo. Se não é amada, se é ofendida, se é traída, ela volta com um motivo e com um plano. Obviamente, de maneira arquétipa, eu estou falando, não se aplica a todas as situações, mas a mulher trai melhor. Demora muito mais para você descobrir, por exemplo, uma mulher em traição. Homem, não. Rapidinho, você descobre um homem no mal. Então, a gente vai começar a tratar isso. Acho que de quarta-feira para frente, a gente começa. Se quiser entender mais, vai estar tudo sendo transmitido pelo meu canal lá no YouTube. Se inscreve lá, Anderson Silva, underline.org, que a gente vai trazer clareza teológica, bíblia, sociológica, jurídica. Essas advogadas que vão vir em somar com a gente, tem todos os índices de como a mulher usa o ordenamento jurídico para se favorecer. Não sei se você sabia desse dado, que muitas denúncias de crime sexual são feitas de ex-esposas contra maridos na hora da briga pela pensão e pela guarda. porque ela sabe que o sistema está favorável contra o machismo e a favor da mulher. Aí, no meio dessa disputa, ela manda uma denúncia de abuso sexual. Eu sentei com a advogada de uma deputada aqui de Brasília, estava comendo uma feijoada, eu e que ela veio e bateu um papo. Ela falou, eu estou defendendo um caso onde o marido está preso há dois anos, acusado de estuprar o próprio filho e a mulher denunciou por causa da luta pela pensão e pela guarda e o cara é inocente e a criança quer testemunhar em juízo e a mãe não deixa. Olha que nível de adoecimento. Porque ela entendeu, eu vou usar o que eu tenho. Se eu tivesse a força física dele, eu quebrava os dentes dele. Eu não tenho, vou usar o que eu tenho. E sabe o que é mais revoltante? É que o cara já condenado também, da maneira que estão postas essas questões, essa guerra de gênero homem e mulher, o direito desse cara não vai ser mais revisitado, não, irmão, já foi. Possivelmente, postei um caso semana retrasada nos Estados Unidos, a mulher lançou livro que o cara estuprou ela, ela ficou milionária com esse livro, 40 anos depois da cadeia do cara e descobriu que o cara é inocente. Aí ela chega, ai, desculpa. E não deu nada para ela, não, nenhum processinho, não vai ser presa, nada. E o cara perdeu a vida, 40 anos na cadeia. Então, até para você compreender o raciocínio do seu pastor, esse maior potencial, na minha análise, demoníaco da mulher, não é potencial maior ao pecado. Mas até nesse raciocínio, a gente consegue distinguir se é igual porque expressamos o pecado de maneira distinta. Ou se você topa, se você ousa manifestar para nós como a mulher peca. Se é igual, manifeste-se. Como, então? Na sua lógica, no seu raciocínio, a mulher peca. Onde que está o pecado da mulher? Na família, na igreja, na sociedade? Onde? Onde que está esse todos pecar e destituídos estão? Da mulher. O pecado da mulher é só chorar pelo mal que o homem pratica? Onde está esse mal? Como podemos mensurar ele? Como podemos gerar estatísticas sobre essa maldade feminina? Onde está a maldade feminina? Por isso que eu estou dizendo. Quantos anos sua igreja, seus pastores estão engajados em proteger as mulheres em cenários de violência? Mas é hora de voltar, querida. O evangelho não tem tribo, não tem classe e nem tem gangue. É hora de voltar e trazer luz sobre questões ainda não exploradas. tem caras aqui da sua igreja denunciados. Foi 2019. A reunião foi aqui. 30 pessoas. Eu quebrei um iPhone 8 Plus na parede para não quebrar a cara do camarada aqui na sua igreja. Ah, e por que o pai da garota não está na reunião? Para não ser tentado. Eu disse isso. Que fique registrado. Para não ficar tentado a dar um tiro na sua cara. porque eu como filho de Adão se fosse uma filha minha seria tentado. Então estou protegendo esse pai, seu desgraçado. Então não há o que dizer sobre o mal que o homem faz. E a igreja e os pastores aqui estão posicionados. Vou passar aí na porrada e a gente sai também. Vagabundo não se cresce na nossa igreja. se não respeita se não respeita a santidade da igreja se não respeita a santidade da palavra para nós a violência santificada serve. Uma ação dura para apalhar uma canalice. Não é ódio contra ele, não. É amor a quem se protege. porém é a hora de trazer luz sobre outro cenário. Uma coisa é a gente trazer luz para um ato de violência masculino. Outra coisa é a gente ter que voltar agora e trazer luz a um ano como eu disse no texto lá potencial demoníaco da mulher de uma mulher richosa que por meio do seu desvio de fé gerou o cenário que produziu a violência. Não tem nenhuma justificativa. porém a gente está falando de evangelho. O que a gente faz com um homem que agride uma mulher? Denúncia que ele se arrependa na cadeia. Porém se é uma pregação evangélica a gente tem que voltar agora para essa mulher e dizer você é tão pecadora quanto ele agora está pagando pelo ato de violência dele. Agora você é humilde e uma cristã suficiente para aceitar que você gerou esse ambiente porque por exemplo o que é que disse? Salomão Provérbios 12 verso 4 A mulher virtuosa é a coroa ou o diadema do seu marido a de procedimento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Tem pessoas que são desviadas porque são desviadas tem pessoas que são desviadas porque nós desviamos essas pessoas e cada um tem que assumir diante da cruz sua responsabilidade. Crime é crime pecado é pecado agressão é crime você está aqui? Denúncia seja mulher agredindo homem homem agredindo mulher abusador assédio sexual denúncia porém pecado é pecado e diante do pecado de ambas as partes ambas as partes precisam de arrependimento. Salomão disse assim é melhor morar sozinho no deserto do que do lado de uma mulher richosa. Irmão eu não sei o que é leucemia que é o câncer no sangue mas olha só dá para tentar mensurar o que Salomão disse uma mulher desviada do seu Deus e do seu propósito é como câncer nos ossos do seu marido é o dreno de força eu não sei se alguns de vocês homens já passaram por isso lidar com a desonra feminina é um dreno de energia existencial o meu primeiro pastor falou isso posso estar pronto para pregar se a minha mulher desrespeitar eu vou embora acabou a força porque assim nas linguagens relacionais de amor mulher funciona com amor homem funciona com respeito negue amor a uma mulher e ela não funciona negue respeito a um homem e ele também para de funcionar agora entra num cenário onde o homem nega amor a essa mulher espera um ano para ver se ela não está enlouquecida mas também o outro cenário é verdade que uma mulher negue honra a um homem e daqui a um ano tente avaliar esse homem está adoecido em suas possibilidades em sua saúde emocional em seu senso heróico de provisão como que uma mulher não amada admira um homem e como um homem não respeitado se sacrifica por uma mulher não tem como Paulo em Efésios 5 disse olha se submeta a ele como ao senhor dá um sentido de reverência eu chamo isso de adoração e não que se dá a Deus mas na etimologia da palavra são sinônimos respeito reverência e adoração está tudo dentro do mesmo balaio então eu uso a adoração para chocar para chamar a atenção o que? adorar meu marido? eu chamei a atenção agora vem senta aqui e vamos conversar porque essa vírgula no submissão de Efésios 5 é justamente o espírito reverente dessa mulher que se entrega a Jesus aí Paulo está dizendo olha a mesma disposição reverente da adoração que você dá ao seu Deus se relaciona com ele o mesmo espírito de comunhão reverente acesse a alma masculina da mesma maneira que você acessa o teu Deus em espírito com o mesmo entendimento de santidade e reverência e o oposto também é verdadeiro maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja por isso que eu digo marido bom é marido morto então desrespeite uma mulher ela não vai funcionar não ame uma mulher ela não vai funcionar agora a parte que cabe a mulher é a honestidade dessa reflexão onde que você está a lindona com a sua participação nesse cenário ficar papagaiando os índices do mal que o homem comete é muito fácil está na moda até odiar o masculino naquela trouxe hoje a matéria que eu vou comentar durante a semana a China o governo chinês começou um programa educacional agora para ressocializar a virilidade dos homens há uma agenda mundial de marginalização da masculinidade ela é química hormonal na nossa alimentação os nossos filhos já nascem raquíticos e esquálidos tendo que fazer reposição hormonal de GH de testosterona há uma agenda química há uma agenda teológica há uma agenda política há uma agenda filosófica contra a masculinidade e eu ouso dizer sem nenhum tabu a masculinidade é o centro da existência humana num aspecto sociológico não no seu aspecto transcendente espiritual porque o centro é Jesus mas aqui na terra o centro da existência humana é a masculinidade por isso que todo mal social procede da masculinidade que não funciona delegado de Itaguatinga Centro aqui irmão nosso foi discípulo aqui da igreja durante um ano fui lá visitar ele e ser esclarecido desse caso aqui desses vagabundos aqui da igreja que foram denunciados fui ser apaziguado assim uff cuida aqui da minha ira macho me dá um conselho aqui do que fazer aí ele falou bem assim pastor Anderson você está perdendo muita energia confrontando o pastor vagabundo macho esse não é o seu melhor projeto essa não é a sua melhor energia está perdendo energia sabe qual é o seu maior projeto os homens esquece esses vagabundos eles já estão perdidos deixa eles na mão de Deus eu falo para minha esposa ela é vibra pastor Anderson manda para ele ele diz pastor eu prendo pastor estou quase toda semana nessa delegacia aí ela manda eu mandar para você você postar lá a cara do cara eu falo pastor já está doente macho deixa para lá pastor Anderson seu melhor projeto são os homens olha para mim o senhor me viu estou aqui transformado quantos homens não estão transformados aí chegou dois molecotes presos em Taguatinga Sul aí ele falou bem assim só olha para ver que a tese não está errada manda entrar aí eles entrou até achou que eu era policial com os policiais hoje tudo tatuado também ô senhor boa tarde não sou pastor o senhor aqui é o delegado aqui ô doutor ô doutor não fiz nada o cara bateu em mim sem motivo nenhum na minha área não faz isso na minha área vou te liberar não sei o que teu pai não, não, não teu pai tem pai tem, tem, tem me fala aí teu pai o moleque começou a chorar manda entrar o outro aí entrou ô doutor aqui ó rasgou minha boca não sei o que bababá bababá tá bom vou te liberar última vez teu pai não tem então meninas a gente não tá discutindo o inferno que é o homem sem Deus agora a gente tá trazendo luz a essa fuga como que você tá saindo pelos portais desse inferno que é o homem violento adúltero desfuncional o pai de selfie com a PA atrasada mas quando leva o guri pro shopping adora uma fotinha tô discutindo isso isso já é dado concreto e real a pergunta é sobre você como a senhorita está saindo desse lugar porque a mulher de Deus mesmo sofrendo continuará aceitando o peso da palavra ela não vai dizer não o peso da palavra continua acompanhando a mulher de Deus como a mãe da humanidade de Deus Maria foi feito um convite complexo pra ela que foi ficar grávida de maneira milagreosa e aquilo era um convite a possibilidade dela ser morta apedrejada socialmente uma mulher não casada aparecer grávida e dizer que a ação miraculosa é do Espírito Santo muito sério aquilo mas no final do convite do anjo do servo do senhor ela só diz assim que se cumpra em mim segundo as tuas palavras porque eu sou serva do senhor primeira vez que eu tive o rema dessa passagem eu chorei pesado demais Deus convida essa mulher pra um ambiente complexo de incompreensão e ela diz eu aceito o peso da palavra de Deus eu sou serva de Deus eu sei porque sei que quem sofre não é didático na fuga do sofrimento mas a gente está falando de evangelho assim como eu já tratei com você e já acho que mês passado você acha que é lícito da minha parte ao confrontar um pastor que cometeu um abuso sexual que foi punido pela lei que foi confrontado pelo evangelho e ninguém consegue mensurar arrependimento arrependimento é de foro privado sim ou não você acha que é lícito da minha parte daqui a 10 anos o ano que vem dizer tal pastor é um canalha não é correto porque não é evangélico não é bíblico porque bem provavelmente esse homem já está arrependido está pago e esse é o paradoxo do evangelho irmão clamou por Cristo Cristo te cobre quem tocar em você comprou um problema com ele nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo de Jesus se o cara clamou arrependeu e disse voltei reconectei acabou não há mais condenação quem ousar impor aquele homem uma culpa que Jesus já o perdoou já não é mais com essa pessoa é com o próprio Cristo por isso que eu estou dizendo não importa o que esse cara fez ou o que os homens fizeram importa se essa mulher que fugiu desse problema é parceira de Deus agora na recriação de todas as coisas ou você vai fugir desse inferno agora marginalizando homens aceitando agora o paradigma da cultura que é aceitar a guerra de gênero que o homem é potencialmente mal e a mulher não eu estou lendo dois livros interessantes que eu recomendo porque o gênero importa e garota exemplar dois livros sobre a violência feminina subjetiva sorrindo e no livro secular uma psicóloga fez uma pesquisa esse garoto exemplar é uma psicóloga que fez pesquisa em escolas e faculdades entrevistando mulheres olha o tabu quem aqui já foi oprimida por mulheres elas não falam na frente das outras mas procura uma psicóloga dizendo minha melhor amiga me traiu mas olha só o que ela diagnosticou lá os meninos aparecem o mal masculino aparece na hora do recreio o mal feminino ela disse ela disse psicóloga sem teologia ela disse o mal feminino é praticado na destruição de reputação o homem agride a mulher destrói o caráter o emocional os relacionamentos e o psicológico por isso que eu dei esse exemplo aqui ano passado oi querida o cara tem três anos que não vê o cara três anos que não vê aquele que ele chama de amigo mas quando ele encontra esse cara no centro ele faz um show assim dizendo quanto tempo seu louco como que está a tua mãe e fala esse cara mudou minha vida esse aqui é meu amigo três anos que não vê e permanece de alguma maneira leal ao pacto porque o homem tem isso a sociedade dos canalhas ele é amigo leal até na safadeza ele confirma que o cara está mentindo não, fala que a gente está na igreja aí ele dá um glória a Deus no fundo lá mas estão no boteco sabe então eles tem um pacto até na morte eles tem um pacto e eu não vou pedir para as mulheres se expressarem aqui para não criar problema mas quase todas vão concordar a mulher é falsa no elogio ela fala está lindo a sua maquiagem aí a moça sai e ela diz meu Deus parece o patati patatá meu Deus errou na mão querida mas ela não fala e o cara fala tipo está louco bicho está horroroso esse teu entendeu e ela não ela poupa a informação que faz ela perder o vínculo mas ela mina a credibilidade por trás tu viu bicho que mulher sem noção mas ela não é franca então assim nesse nesse exemplo dá para mensurar o mal feminino e o mal masculino o mal masculino ele é espontâneo não tem tempo do homem maquiar aconteceu e a mulher não gosta de ser pega em surpresa então assim vamos lá se a mulher está sendo oprimida desde que Adão e Eva pecaram por exemplo tempo de sobra a mulher tem para criar estratégia amada se tiraram a mulher do mercado de trabalho se tiraram a mulher de postos de liderança e agora século XX século XXI ela foi catapultada tempo de sobra para a alma feminina ter a sua maneira de sobrevivência e até entendo que é maneira de sobrevivência mas a gente é um povo da cruz e um povo da cruz faz um raciocínio completo o povo da cruz faz um raciocínio integral porque olha só algumas meninas estão ofendidas com o potencial demoníaco mas onde que você estava quando as feministas disseram que todo homem é um estuprador e potencial cadê seu textão cadê promotor promotores atrás das feministas que falaram isso até promotora tem na minha cola que está ofendida porque eu falei estranho aí eu criei uma página para falar dos casos isolados que é isso é um caso isolado todo dia tem um caso isolado só não é divulgado e o que tudo isso pastor Anderson tem a ver com o tema mulher aprenda em silêncio essa é uma maneira de chamar sua atenção da contexto bíblico até essa passagem no qual o apóstolo Paulo se posiciona e eu quero começar na primeira carta do apóstolo Pedro primeira Pedro capítulo 3 verso 1 mulheres sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar vosso honesto comportamento cheio de temor não seja o adorno da esposa o que é exterior como frisado de cabelos adereços de ouro aparato de vestuário seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus pois assim foi também que as mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus estando submissas ao próprio marido como fazia Sara que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor da qual vós também vos tornaste filhas praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma o povo de Deus é o povo da expectativa redentiva essa é a nossa vantagem o evangelho não perde nada não perde ninguém o evangelho sempre volta para buscar arrependido seja ele qual for uma situação não sei se vocês lembram há mais de 15 anos atrás mais ou menos no Rio de Janeiro assaltantes foram roubar um carro e na fuga o filho da família ficou preso pelo cinto de segurança e aquela criança foi arrastada por quilômetros e morreu meu pastor até arrepio só de lembrar meu pastor subiu no púlpito no domingo dizendo diante do arrependimento desses homens silenciem-se esse é o escândalo da graça de Deus se esses homens se arrependerem mesmo diante de tal violência eles serão salvos então assim ó homens e mulheres meninos e meninas muita calma nessa hora porque o povo de Deus é o povo da expectativa redentiva o apóstolo Pedro disse essas santas mulheres que esperam em Deus nós somos o povo que sempre esperamos em Deus aqui eu não estou reforçando a tese de tolerar o intolerável pra mim por exemplo agressão física é pior que moralidade sexual não sou pastor canalha que diz não tem versículo bíblico que autoriza uma mulher separar se ela for agredida aí o cara tá assim ó gente tem textos na bíblia que não estão escritos você tá aqui mas a bíblia total gera um raciocínio por exemplo a bíblia não é clara sobre o uso de droga a bíblia não é clara sobre não tá escrito não abortareis tá escrito não abortareis todos nós aqui somos contra o aborto sim ou não mas não tem um texto mas o raciocínio todo dos 66 livros nos levam a concluir a santidade da vida somos contra o aborto como povo de Deus então no mesmo raciocínio total da bíblia é sério que um pastor chega dizendo ele não te traiu só te bateu você não pode divorciar você tá maluco cara você já viu o rosto de uma mulher ferida e desfigurada por causa da violência de um homem você tá doido se biblicamente pela imoralidade sexual está permitido o divórcio o que Jesus diria se essas violências fossem praticadas por incrível que pareça o oriental assim como o muçulmano e o judeu porque daqui como ocidentais a gente acha até que essa submissão radical burca na mulher islâmica é inferiorizar a mulher pelo contrário é proteção supira num negócio desse eu li um livro a mulher no islã é sagrado aquilo assim é tão sagrado que o homem que não é parente daquela mulher não pode tocá-la publicamente não é uma opressão como nós ocidentais pensamos que é é uma proteção é uma dignidade a mulher obviamente que tem caminhos radicais como toda cultura e sociedade mas olha só a mensuração a não mensuração bíblica sobre a violência contra a mulher não é real porque por incrível que pareça mesmo a mulher não tendo essa visibilidade bíblica toda ela era amada e protegida dentro do exercício do sacerdócio heróico do homem ela era protegida e resguardada então a leitura do não aparecimento da mulher sempre na bíblia os que recortam o evangelho dizem que a mulher era oprimida não, pelo contrário é a mesma lógica hoje há uns 5 anos atrás várias feministas congregaram aqui na igreja e começaram a encher a paciência da Keila porque você não prega que eu não quero tudo que elas queriam era o púlpito e tudo que a Keila não quer é o púlpito e se quiser para nós tudo bem mas olha só nenhuma dessas mulheres que queriam púlpito estão bem em casa e o raciocínio da Keila é nada me está sendo furtado e roubado eu tenho um homem de Deus que entrega se eu tenho um homem de Deus que entrega e não furta eu não preciso lutar por nada então o lado bom do feminismo é que ele está lutando contra um furto que a gente volta a masculinidade como centro existencial sociológico humano o feminismo e a feminista estão dizendo eu quero os meus direitos ou seja ela foi furtada onde existe homem de Deus existe o que gente ressarcimento onde há arrependimento esse arrependimento é comparado a Zaqueu o que eu defraudei eu vou pagar três a quatro vezes mais então um homem de Deus arrependido com agora todo o seu sentimento heróico concernente ao mandato masculino guarde e fecunde o jardim ele cresce nessa responsabilidade antecedida que eu chamo de masculinidade heróica ele vê o problema antes e ele evita o problema antes ele não vai decidir se ele consome pornografia no momento do enter ele já decidiu antes por isso que ele não peca mais como a maioria dos homens banais porque ele decidiu agora e toda vez que o pecado o seduz porque continua seduzindo ele tem um código de sobrevivência muito mais eficaz que os homens banais porque ele decidiu antes mas o que é interessante no silêncio já tratamos isso aqui muito não é o silêncio para o problema não é o silêncio para Deus e é responsabilidade cada mulher salva por Jesus encontrar o sentido daquilo que o apóstolo Paulo chama de silêncio ele pode ser salvo sem palavra alguma cabe a cada mulher interpretar no seu contexto que silêncio redentivo é esse porque esse silêncio exposto no texto de alguma maneira é um silêncio reorganizador de alguma maneira esse texto aqui empurra a mulher a um cenário onde o seu feito é menos estético e visível e mais subjetivo ele diz o homem interior a mulher interior mulher organize-se por dentro e é esse silêncio que te dará poder de organização interior então você está querendo mudar as coisas na força do braço mas a gente está falando sobre o que? pecado irmão e pecado não se muda com estética pecado se muda em Deus a gente está falando sobre uma depravação da vontade estava vendo filósofos ontem conversando com outro filósofo sobre a teologia de Santo Agostinho falando de depravação total que é uma vontade contaminada eu quero fazer o bem e o mal se faz presente então tudo aquilo que há de bom em nós não é bom e a gente quer resolver isso com vou fazer uma rotina familiar aqui a gente está lidando com a natureza humana corrompida na sua essência então o problema começa no jardim então só se resolve com Deus na equação sem Deus não há resolução dessas problemáticas com Deus aí o texto que as irmãs pós-modernas dão um salto desse tamanho é o texto do apóstolo Paulo na primeira carta Timóteo no capítulo 2 versículo vou começar do versículo 8 para ganhar contexto 1 Timóteo capítulo 2 verso 8 quero portanto que os varões é interessante porque assim esse varão está conectado ao sentido de virilidade até Paulo em outra passagem diz portem-se com virilidade a gente está num tempo histórico de um Jesus emasculado o pessoal está muito ofendido com Jesus homem com Jesus macho mas o oposto disso é tão idólatra quanto é alguns irmãos que discordam da minha teologia do macho e chamam a minha teologia do macho de machismo dizem Jesus é manso e humilde aí eu falo você está com a Bíblia toda esse manso e humilde procede de onde? seu raciocínio que Jesus é manso e humilde vem da cultura ou vem da Bíblia? porque se vier da Bíblia como esse Deus que é manso e humilde destrói ímpios cria o inferno vira a banca dos mercadores então uma teologia de um Jesus emasculado é tão absurdo quanto a teologia de um Deus machão a própria Bíblia cria o paradigma que Jesus é cordeiro e leão é como se Jesus perguntasse você quer pamonha de sal ou de doce? aí ontem me lembraram que tem a mista com pimenta assim ó tem três possibilidades queridão você quer de doce eu sou o cordeiro você quer de sal eu sou o leão ou você quer mista eu sou o juiz então a gente não pode fazer a apologia dos trogloditas de Jesus mas a gente não pode fazer a apologia aos sensíveis de Jesus porque por exemplo esse cara viril ele precisa ter docilidade e impotência eu sou o machão se não conseguir ser manso e humilde está pecando eu sou manso e humilde se não conseguir ser viril está pecando se você converteu você tem que pedir para Jesus aquilo que você não tem porque por exemplo se mexerem com a sua mãe ou com a sua esposa você vai ligar para mim? eu não vou ligar para você não vou agir aqui ele falou parabéns pastor porque eu respondi lá um isso perguntaram se sei lá Deus me livre mexessem ou violentasse sua esposa o que você faria? seria o pastor da papuda só um milagre irmão para me segurar o que você faria? que o Espírito Santo me guarde na hora do sabe? não vou ligar para você não irmão tenho docilidade gentileza fraternidade comunhão estou cheio de amor mas estou pronto também de sal de doce homista é não vou entrar senão causa polêmica mas estamos aí e Jesus também quer que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade então assim quero portanto que os varões o que é um varão? estou pronto estou cheio de amor e cheio de disposição viril para viver o propósito de Deus na minha vida eu quero que os varões não são as varetas varões viris fecundos onde bota a mão o reino de Deus acontece que não pede permissão para ser homem é homem e onde é homem de Deus os problemas acabam isso é tão maravilhoso tão maravilhoso que eu não estou falando de varão eu estou falando de homem de Deus o Robert está com a gente varão você não precisa de uma mulher para ser homem o ser homem não depende da mulher nem do casamento o ser homem depende de que eu vivo para a glória de Deus eu quero que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas sem ira e sem contenda da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia com bom senso não com a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário escandaloso porém com boas obras como é próprio das mulheres que professam ser piedosas a mulher aprenda em silêncio com toda submissão e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem esteja porém em silêncio as mulheres pegam e dizem meu Deus gente o que eu sempre ensino exercício hermenêutico hermenêutica é uma das ciências seculares e filosóficas de interpretação textual para você entender um texto é o versículo é o capítulo é o livro é o autor é o destinatário e o motivo que foi escrito que foi por quê? existem ordens bíblicas que são preventivas existem ordens bíblicas que são remediativas o que eu quero dizer com isso? tem um escrito bíblico que é para resolver um problema lá e não aqui e tem um escrito bíblico que é para lá e para todos os tempos mesmo sendo só aqui há o que aprender esse texto de maneira quase macro é lá porque o que estava acontecendo? essa carta Timóteo foi escrita para um contexto gentílico de conversão e não judaico de conversão majoritariamente a igreja em seu início ela é de judeus convertidos que já tinham os profetas o pentateuco os salmos os provérbios já tinha um norte eram quando se há monoteístas é Deus Deus Israel promessa do Messias não eram politeístas vários deuses os gentios não por isso o tabu apostólico de Atos 1.8 quero que vocês evangelizem e testemunhem Jerusalém Judé Samaria com fins da terra não obedeceram Paulo veio e quebrou todo mundo porque tinha que cumprir Atos 1.8 porque para o judeu ele não queria se misturar com as outras nações se contaminar você não sabe que liturgia ou que divindade os pagãos adoravam então eles tinham bloqueio com o relacionamento com outras nações e quando a igreja crescia crescia inicialmente através da conversão de judeus começou a se converter gentios por causa do apóstolo Paulo por exemplo olha o tabu está escrito em Atos Apóstolos que o Senhor apareceu a Pedro e mandou Pedro ir na casa de Cornélio uma autoridade civil romana porém gentil não hebreu não judeu e está provado na Bíblia que Pedro não queria converter aquele cara Espírito Santo precisou só da presença de Pedro para descer o Espírito Santo mas Pedro ficou cheio de dedo disse que foi imediatamente mas demorou três dias para ir se cercou de testemunhas porque quando ele voltasse os apóstolos iam apertar ele você foi na casa de um cara não circuncidado então Pedro criou um cenário hipócrita para justificar a ida dele à casa de um gentil enquanto ele enchia a linguiça que ele virou os gentios já estavam batizados pelo Espírito Santo profetizando e orando em línguas um aleluiamento ao povo e ele eita o Espírito Santo foi dado a todos então nesse contexto que os gentios começaram a se converter pagãos começaram a se converter como se hoje um judeu se convertesse e um candoblesista se convertesse ok então o judeu se convertendo já tem o antigo testamento como parâmetro então o culto dele vai ter uma ordem maior o candoblesista convertendo é igual nossos irmãos africanos na alegria do louvor a gente aqui assim e nossos irmãos na África pulando cheio de alegria dançando e para os puritanos evangélicos vão achar que os nossos irmãos africanos não converteram por isso que o senhor não mandou por exemplo inicialmente nem Pedro e nem Paulo para organizar discipular o gentismo mandou Barnabé está escrito assim Barnabé viu o Espírito Santo então Barnabé chegou e disse eita ferro vou ter trabalho demais mas Barnabé era pacífico então eu vou aos poucos discipulando esse povo e levando eles no paganismo as mulheres eram sacerdotisas é aqui que está o pulo do gato você não pode irmã por causa do empoderamento feminista pegar esse versículo isolado e dizer Paulo era machista mandou a mulher calar porque olha só agora vamos pegar todas as cartas de Paulo Paulo andava com mulher Paulo elogiou a mãe de Alexandre de Rufa em Romanos capítulo 16 a mãe de Alexandre de Rufa é uma mãe para mim lavou os pés dos santos escreve a Tito a Timóteo e diz assim que a mulher seja santa e tenha recebido os santos em sua casa andou com Júnias andou com Priscila honrou essas mulheres então que machista é esse que diz não há mais homem nem mulher nem judeu nem grego nem livre nem escravo todos somos um em Cris Jesus então dá para usar um texto e criar uma teologia que o homem de Deus é machista mas o que estava acontecendo essas mulheres que no paganismo tinha protagonismo e os homens não porque baseado no pecado de Adão e Eva a mulher está mais interessada no progresso que os homens isso é fato olha agora século 21 30 anos a mulher já está pós-graduando já comprou um apartamento em Águas Claras já passou em 5 concursos e o camarada ainda está com a mãezinha dele jogando Playstation aí também não tem como eu justificar você querida não tem mesmo então você pega está provada a igreja evangélica brasileira 70% do serviço da entrega e do dízimo é feminino e não masculino isso que gera potência demoníaca da mulher porque ela tem motivo para sabe ela tem ofensa ela tem dor e quando ela acumula e não resolve essa opressão ela pode se expressar de maneira aniquiladora porque ela tem o esmagamento mas voltando essas mulheres do paganismo se convertiam e achavam que na igreja iriam protagonizar da mesma maneira que protagonizavam no paganismo aí o apóstolo Paulo diz o que? não não ah, mas eu sei mais que o meu marido eu sei queridona mas finja um pouco que não sabe não no aspecto hipócrita mas o evangelho te salva e salva ele levanta a bola murcha desse desse caba assim ó quando chegar em casa fala assim assim ó ela entendeu o culto todo fala uau eu entendi a palavra aí olha pro caba e o caba sabe bola murcha é como se Paulo estivesse aconselhando chegue em casa e tente encher a bola murcha desse caboclo fala nossa querida eu tive aquela dúvida daquela palavra que o pastor falou o que você achou aí o bola murcha começa a encher a bola sabe é como se Paulo estivesse dizendo querida não é só sobre você eu sei que você ora bem eu sei que você é a bichona eu sei que você é a girai de Jeová mas bota ele dentro do plano leva a família junto não vai só porque no resgate familiar a mulher volta para o seu lugar e o homem também mas se a mulher achar que ela pode voltar sozinha ela não redimir o todo se ela não redimir o todo o problema continua porque por exemplo o feminismo quer resolver o problema da mulher mas se o homem não for resolvido só mudamos o problema de lugar queridão queridona e o evangelho quer salvar todos é aquilo que eu sempre falo no redenção familiar que é o nosso projeto de discipulado familiar quem entender primeiro morre é morre o ego se o marido entendeu primeiro que tem que salvar todo mundo ele ele guarda a ofensa machona dele os caras perguntam para mim olha minha família minha esposa não me respeita minha família não anda bem o que é que eu faço aí eu falo assim todo dia você tem a oportunidade de se conectar ao coração da sua esposa todo dia tem uma pilha de louça para lavar uma fralda para trocar mas você quer que ela mude a disposição dela contigo enquanto ela trabalha como você trabalha é escravizada ao lar e você fica no sofá tem mulher que vai acordar então se ele entendeu e ele acha que a família pode ser redimida que ele morra na preguiça na omissão na negligência dele e ele começa a se envolver qual o texto de Pedro dizendo marido viva a vida comum do lar com sensibilidade julgando que a mulher é o vaso mais frágil mas sabe o que é interessante sobre transformação familiar a gente quer que Jesus transforme o outro sem nos usar mas deixa eu falar um negócio se você está orando para Deus transformar esse lindinho ou essa lindona ele vai usar a pessoa que dorme do lado dele ou do lado dela e é você Deus não tem outro missionário mais perto dessa atribulada ou desse atribulado que você querido então é você é você e pensando historicamente em arquétipo nesse texto que eu fiz que deu um escândalo mundial potencial demoníaco eu falei sobre os arquétipos de Dalila Eva Jezabel são exemplos bíblicos que quando uma mulher não quer Deus e a palavra de Deus irmão até Satanás se assusta Elias matou 950 homens e tremeu deprimiu e fugiu para uma caverna porque Jezabel mandou um whatsapp para ele eu quero sua cabeça imagina você matar 950 homens a fio de espada e uma mulher desviada de Deus e desviada do propósito da vida meu irmão e obviamente que não é generalizado mas esses arquétipos bíblicos por exemplo Herodias como que João Batista perdeu a cabeça sensualidade e manipulação nossa como você dança bem é ó só ela nossa peça o que você quiser eu quero a cabeça do profeta manipulação sedução o homem que é o corpo e o sexo dessa mulher aí ela vira o pescoço dele eu faço o que eu quiser ele está na minha mão irmão sem Cristo vou confessar o pecado do seu pastor sem Cristo uma namorada minha me dominou tanto tanto irmão que eu cheguei para ela dizendo você pode ficar comigo e com ele está louco está louco cachoeira está amarrado cachoeira Deus não criou nem homem os filhos e as filhas de Deus não são criados para pit stop de ninguém imagina o nível meu irmão assim ó era ela ia ali sei lá Taguatinga Sul ficava comigo aí Ceilândia Norte já estava tipo duas horas depois com o cara por isso que eu estou dizendo ó demorou para o bichinho aqui descobrir porque se fosse eu descobri em um dia para eu descobrir ela aí quando eu descobri eu já estava com a coleira no pescoço misericórdia 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 o que é que eu estava falando antes dessa besteira o que é que eu estava falando gente ah tá dos arquétipos quando eu disse que a mulher desviada sofre um problema de liderança eu parti desse pressuposto o homem de Deus que entendeu sua missão conseguirá com muita facilidade se acoplar com essa esposa e ela dará a ela a submissão porque também as mulheres de Deus não tem problema em seguir o gerenciamento de um homem que entendeu seu Deus entendeu a si mesmo entendeu seu propósito o problema da mulher bíblica não é a submissão é a identidade desse homem que não não aceitou o peso da palavra também ele não sabe quem é ele não é um adorador não conhece Deus e não sabe para onde está indo aí a mulher de Deus diz eu até quero mas para onde a gente está indo quem é você Gênesis 3 9 onde estás Deus perguntou para Adão e a maioria dos homens não sabe responder eles querem uma submissão machista mas eles não estão vivendo uma submissão espiritual porque tudo que a mulher quer é ver um homem prostrado resistencialmente o meu marido é um adorador o meu marido é um homem de Deus eu estou protegido no amor que ele tem ao Deus dele e ela vai se embora ela continua tendo que santificar todo dia sua erva óbvio assim como o homem santifica seu Adão mas ela está em paz porque ele sabe quem é Deus sabe quem é ele mesmo e sabe para onde ele está indo e ela tem paz em segui-lo entendendo que a ordem apostólica do gerenciamento Deus deu a ele não a ela a mulher é líder pastor sim no ambiente que Deus proporcionou para ela e o homem é líder no ambiente que Deus proporcionou para ele eles são sócios parceiros complementares em um propósito e obviamente que todo problema da mulher bíblica desfuncional é um problema de liderança masculina sim Herodias não foi liderada Eva quis pecar mas também podemos aferir que foi um problema de liderança Jezabel nem se fala vou ler a passagem ali para a gente encerrar o problema de Jezabel não é só que ela é endemoniada em um arquétipo atemporal de uma personalidade demoníaca o problema de Jezabel é o marido que ela tem a voz maligna de Jezabel é o silêncio de Acabe só existe uma Jezabel onde existe um Acabe porque qual é o amor masculino para sua mulher saber saber que o destituído estão da glória de Deus também toca a ela e liderar liderar seus hiper homem para não levar ela a um nível de enlouquecimento adoecimento emocional quando você diz eu estou chegando ela entende que você está chegando então assim não tem como você reclamar que ela está desequilibrada se você não faz gerenciamento de caráter gerenciamento do zíper gerenciamento das finanças gerenciamento da família gerenciamento da vida comum do lar você sabe que o leite acabou você é tão machão que você não lava a louça reconhecendo biblicamente de maneira cronológica se a gente for literalista que Adão existia sem Eva no relato bíblico então quando ela chega algumas coisas já funcionam e existem então olha só eu treino homens da masculinidade bíblica mas para mim função doméstica não é feminina ela é familiar porque se mulher amasse fazer as coisas do lar irmão ela limpava e sujava só para fazer de novo porque ela ama fazer aquilo e se ela amasse tanto quando a família prospera ela não pagaria outra mulher para fazer o negócio que ela ama fazer tem mulher que adora oh meu Deus como eu assim ó eu já vi mulher que ama cozinhar mas eu nunca vi uma mulher dizendo meu Deus que pilha de roupa maravilhosa que eu vou lavar que pilha de louça e o que a vida como um do lar obviamente que a gente vai ter o sentido doméstico por causa da maternidade e o sentido da provisão por meio da masculinidade mas por exemplo se os dois trabalharem fora como que vocês se encontram nessa questão da função do lar porque se os dois trabalham fora os dois cansaram sim ou não é justo e é evangélico os dois voltarem cansados gostosão deitar no sofá pedir uma coca-cola e uma cerveja para assistir o Flamengo e ela ser escravizada as crianças e ao lar é bíblico Jesus faria isso Jesus faz isso com a igreja então por isso que eu estou dizendo cada um tem que mensurar o tamanho do seu boleto o problema também só existe por nossa participação então o que a mulher está fazendo que gera esse homem disfuncional deixa eu falar um negócio que vai te chatear também eu entendo que você tem um marido que você merece você tem a esposa que você merece porque também eles são reagentes a nossa ação a nossa missão o que você está fazendo e deixou de fazer também gera o que o outro faz ou deixa de fazer então antes de reclamar pergunte sobre você mesmo Jeú o general de Israel do povo de Deus encontrou o filho de Jezabel filho de Jezabel pianinho porque Jeú era bichão Jeú não era politicamente correto não pedia desculpa por ser homem ao filho de Jezabel falou bem assim a visita é de paz a Jeú falou bem assim como podemos falar de paz enquanto a tua mãe vive e as suas feitiçarias e adultérios não tem paz enquanto a tua mãe diabólica vive tua mãe é desgraça do que está acontecendo pastor Anderson como você prova que o problema de Jezabel também acabe e aqui a gente 1ª Reis capítulo 20 se Acabe é um péssimo marido ele é um péssimo pai se ele é um péssimo pai um péssimo marido ele é um péssimo líder uma coisa boa contagia outras coisas boas uma coisa ruim contagia outras coisas ruins olha o que o texto bíblico diz 1ª Reis capítulo 20 verso 1º Ben-Hadad rei da Síria ajuntou todo o seu exército havia com ele 32 reis e cavalos e carros subiu cercou Samaria e pelejou contra ela enviou mensageiros à cidade Acabe era o rei de Israel na época verso 3 que lhes disseram assim diz Ben-Hadad a tua prata o teu ouro são meus tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus respondeu o rei de Israel Acabe e disse que seja conforme a tua palavra ó rei meu senhor eu sou teu e tudo que eu tenho verso 5 tornaram a vir os mensageiros e disseram assim diz Ben-Hadad enviei-te na verdade mensageiros que dissessem tens que me entregar a tua prata o teu ouro as tuas mulheres e os teus filhos todavia amanhã a esta hora enviar-te-ei os meus servos que esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus oficiais meterão as mãos em tudo que for aprazível aos olhos deles e os levarão então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse notai e vede como esse homem procura o mal pois me mandou exigir as minhas mulheres meus filhos minha prata meu ouro e eu não neguei verso 8 todos os anciãos e todo o povo lhes disseram não dê ouvido ao que ele disse nem consinta verso 9 pelo que disse aos mensageiros de Ben Haddad e dizei ao rei meu senhor tudo o que primeiro demandaste ao teu servo farei porém isto agora não posso consentir e se foram os mensageiros e deram essa resposta Ben Haddad tomou a enviar mensageiros dizendo façam-me os deuses como lhes aprovê se o pote Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue porém o rei de Israel respondeu e disse dizei-lhe não se gabe quem se singe como aquele que viterioso se disinge tendo Ben Haddad ouvido essa resposta quando bebiam ele e os reis nas tendas disse aos seus servos ponde-vos de prontidão e eles se puseram de prontidão eis que um profeta se chegou a cabe rei de Israel e lhe disse assim diz o senhor viste toda essa grande multidão pois hoje entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o senhor perguntou a cabe verso 14 por quem ele respondeu assim diz o senhor pelos moços dos chefes das províncias e quem disse e ele disse quem começará a guerra tu respondeu o profeta meninas me desculpem homens sem culhões são uma desgraça homens sejam santos controlem esse zíper que é o primeiro inimigo da existência de vocês amem suas casas sejam fiéis orem leiam a bíblia em casa sejam exemplos aos que estão ao seu redor olha olha o cronograma do fracasso da vida de Jezabel a esposa com esse cara que não consegue ser líder da sua vocação do seu chamado do seu propósito quem vai enfrentar tu tu vai enfrentar quem vai começar essa guerra quem me salvará chapolim colorado onde está você é você o cara pediu tua honra o cara pediu tua casa o cara pediu tua prata teu ouro teus filhos tuas mulheres e tu está peidando na farofa é você posicione-se lidere seja santo diga comigo sou eu que Deus vai usar para resolver esse problema inspire ei homem de Deus que me ouve nessa noite encontre os melhores homens da sua igreja da sua cidade e façam a mudança pelo amor de Deus não é o Lula não é o Bolsonaro que vai resolver esse mundo não é o Ibanez que vai resolver Brasília é você é você se você está descontrolado meu amigo sua mulher vai descontrolar antes de lidar com uma mulher que perdeu um controle pergunte se você é o homem que Deus deseja que você seja e se é você mulher também se pergunte se você é a mulher que Deus deseja que você seja e sabe o que é interessante quem vai começar a guerra pergunta o rei pergunta cabe tu é tu macho que vai começar essa guerra aí ele perguntou por quem por quem isso aqui é interessante no texto dever de casa ler primeira reis 20 devagarinho em casa cada um de nós e depois orar ele perguntou por quem quem vai ser minha turma minha gangue os jovens das províncias homens posicionados como disse Billy Graham homens corajosos convencerão outros homens endurecerão outros homens os jovens das províncias se levante quando você se levantar a molecada vai Neymar quis processar Zélia Andunca sou Zélia Andunca hashtag coloquei lá sou Zélia Andunca porque ela falou um bom atleta um péssimo homem ficou ofendidinho mas ontem foi aniversário dele aí ele postou ganhei meu primeiro presente a máscara do Batman 30 anos 30 anos 30 anos é um gênio com a bola no pé mas não é o homem que eu quero que inspire meu filho cadê você como exemplo que o meu filho vai ter arquivaram o processo essa semana falou bem assim ó se ofenda menos que a Zélia Andunca falou seja homem pague seus impostos os jovens das províncias estão influenciando os nossos filhos aí está todo mundo dizendo as ideologias estão subvertendo nossos filhos cadê a sua liderança influenciando nossos filhos o problema não é só a ideologia influenciando eles é nossa ausência também influenciando eles cadê os melhores homens desse país cadê os melhores homens do bairro cadê os melhores homens dessa igreja que vai levantar vai liderar vai ser o melhor pastor que puder o melhor empresário que puder o melhor terapeuta que puder o melhor empresário melhor político melhor na sua mesa de trabalho incomodar influenciar trazer sentido trazer outro paradigma aquele ambiente inspirar liderar ser exemplo gerar sede nas pessoas você é o sal dessa terra e as pessoas ficarem com sede de querer aquilo que você tem eu não li o texto mas Paulo escrevendo a Timóteo as mulheres mais velhas liderem as moças mais jovens ensinando a elas a amar os seus maridos e os seus filhos a mulher será salva dando luz a filhos Paulo disse a mulher dá um salto desse tamanho então eu tenho que ter filho para ser salva ser salva no exercício existencial e não de salvação eterna é entender o propósito não literalmente ser mãe mas entender que aceitar um propósito em Deus te torna uma mulher diferencial nesse mundo te torna uma mulher farol e não uma mulher lanterna não vão te ver quando você freia vão te ver quando você influencia quando você guia quando você brilha você é o referencial social onde você está então eu quero encerrar dizendo isso está todo mundo reclamando querendo um mundo melhor mas esse mundo melhor mesmo que você não aceite começa em você e meninas vocês são parceiras de Deus na redenção masculina vocês não são parceiras do feminismo vocês são parceiras de Deus vocês são pregadoras do evangelho vocês são mulheres de esperança não tolerem o injustificável mas o tolerável seja parceira de Deus para a reconstrução de todas as coisas eu faço esse exercício na minha casa e dou esse exemplo sem medo minha mãe não é amada há 40 anos e minha missão como marido é proteger minha esposa do ponto cego da minha mãe ela me quer isso é psicologia Carl Jung chamou isso de incesto involuntário James Hollis também em Sombra de Saturno traz uma perspectiva sobre masculinidade na psicanálise essa mulher não assim ó vamos lá eu encerrar não vou não vai ficar aqui até 5 da manhã porque nós somos uma sociedade de homens que amam mães e odeiam mulheres e porque nós somos uma sociedade de mães que amam de maneira idólatra seus filhos até no momento do casamento e esse é o motivo pelo qual elas sabotam o relacionamento com as noras satanizam as noras e esse marido dessa mulher que é capturado pelo amor da mãe não consegue exercer de maneira plena sua masculinidade seu matrimônio sua paternidade e o limbo continua nos tornamos uma sociedade de mulheres não amadas de homens que amam mães e negligenciam mulheres porque minha mãe me quer de maneira radical porque ela não foi amada por um homem de maneira radical depois do casamento isso vai ferir corações sensíveis depois do casamento a minha prioridade não é minha mãe depois do casamento minha mãe não é mais a mulher mais importante da minha vida e é doloroso para ela aceitar e é até hoje e vai mas a minha missão como marido é proteger a minha esposa do ponto cego de todas as requisições que minha mãe fará como uma mulher que não foi radicalmente amada como Cristo amou a igreja e se entregou por ela a Bíblia não manda eu amar minha esposa minha mãe de maneira radical a Bíblia nem me manda amar a minha mãe não há um versículo que a Bíblia me ordena amar a minha mãe a Bíblia me ordena honrar a minha mãe honrar o meu pai eu tive que tomar uma decisão numa reunião no Hub essa semana tinha um ano que eu não vi o meu pai e a honra foi dele ele foi me aconselhou e fez a oração isso é honra não preciso estar apaixonado pelo meu pai e nem preciso estar apaixonado pela minha mãe pago mensalmente as contas dela isso é a honra que eu devo o que ela requerer de mim de maneira emocional eu não sou autorizado biblicamente a entregar a ela o que a Bíblia me ordena entregar somente a Keila se eu aceitar ser capturado por minha mãe eu negligencio meu matrimônio minha masculinidade minha paternidade a Keila fica uma mulher num vácuo mesmo que eu não a traia e fique casado com ela para sempre ela se torna uma mulher não suprida de maneira integral quando o Paulo nosso primogênito tiver vinte e poucos anos se apaixonar e decidir sair de casa vai acontecer com a Keila o que acontece com a minha mãe a Keila vai entrar em campo de batalha com a nora dela porque ela é esposa de um homem que não a amou de maneira radical então ela está vazia necessitada de afeto e ela transfere esse afeto para o homem mais próximo dela que é o filho está vendo a lógica de uma sociedade que ama mães e negligenciam mulheres mas se todo homem for radical em amar sua esposa essa esposa vai ser mãe quando ela for mãe ela não captura filhos ela emancipa filhos porque o amor liberta não aprisiona uma mãe plena é uma mãe que envia seus filhos e não que aprisiona a alegria de uma mãe é quando o filho sai de casa porque esse filho foi enviado a viver o propósito que a Bíblia ordena e deixará o homem seu pai e sua mãe é o ciclo da provisão foi protegido foi provido para ser enviado qualquer pai qualquer mãe saudável dentro de um relacionamento saudável não vai ter tabu em liberar seus filhos então vocês estão vendo a gente está numa guerra cultural de gênero homem, mulher machismo, feminismo mas o problema é muito mais profundo você está vendo poderíamos aqui ficar até 5 da manhã desnudando os fundamentos dos problemas relacionais que nós estamos enfrentando e você acha que é simples você acha que minha mãe não vive em crise hoje está bem fico um mês sem se falar porque ela quer um filho marido emocionalmente por isso que Cauê Jung chamou de incesto involuntário é no aspecto afetivo e não no aspecto sexual Deus me livre irmão só de pensar na palavra em ser você fala tá amarrado do tipo assim quem é honesto de reconhecer um trem desse então olha só o meu amor masculino dá um limite a minha mãe honrá-la servi-la e dizer a senhora não pode entrar aqui nessa porta não a senhora não é autorizada biblicamente a entrar nessa porta é disfuncional em todos os sentidos e eu não sou como os nossos brother de cadeia que vai preso e tatua lá antigamente era com caju castanha do caju coraçãozinho uma flecha amor só de mãe a bíblia não mandou eu casar com a minha me ensinaram desde cedo se o amor é só de mãe a bíblia te mandaria casar com a sua mas a bíblia disse deixe seu pai sua mãe una-se a sua mulher e aqui eu concluo para falar do que não está funcionando no seu relacionamento porque não funciona porque o seu relacionamento não está funcionando porque você casou e continua julgando que a sua mãe é a mulher mais importante da sua vida mas a bíblia diz se tornarão uma só pessoa você e essa mulher são um isso é mais importante que os filhos que vocês terão gente por favor nenhuma passagem bíblica diz seu filho é um com você nenhuma passagem bíblica diz seu pai sua mãe é um com você a bíblia só diz que a gente é um com o cônjuge só vai dar certo assim casamento só vai ser pleno vocês podem viver bem mas não viverão plenamente viver bem é uma coisa viver plenitude é outra plenitude é quando eu entender aquela não é apenas mais importante que a minha mãe aquela é mais importante que os quatro meninos se um casamento não for a prova de paz a prova de amigos a prova de cultura e a prova de filhos dá pra ir tolerando tal mas eu tô falando de plenitude eu tô falando de seja feita na terra como é no céu só vai vir por meio dessa decisão radical e obviamente que seguir Deus é desagradar homens você acha que minha mãe tá feliz? porque minha mãe se eu puder ir lá todo dia e ficar tomando chazinho da tarde com ela ela vai amar e eu gostaria muito de ter esse tempo mas eu falo assim mãe se eu te der um tempo que eu não posso te dar nem a sua conta eu consigo pagar no final do mês seu filho tá mudando o mundo então espera um pouquinho paguei a prestação da sua casa mandei o dinheirinho das compras não dá não dá pra eu ficar tomando chazinho com a senhora perguntaram pra mim por que Jesus tratou mal Maria na hora de transformar água em vinho e na hora da cruz em desde o teu filho porque é isso irmão depois que um homem entende seu propósito o vínculo materno não é a prioridade Jesus entendeu seu propósito como Deus e ele falou daquela maneira com Maria chamando ela de mulher não pra maltratá-la mas pra deixar duas coisas claras você é mãe da minha humanidade mas a senhora não é mãe da minha divindade Maria é mãe da humanidade de Jesus mas ela não é mãe da divindade de Jesus eu sou Deus mulher e eu também gosto de interpretar dessa maneira quando um homem entende seu propósito a maternidade não é o vínculo primário aquele homem entendeu o porquê não apenas tem que viver mas ele entendeu também o porquê tem que morrer agora eu não sou apenas o teu filho eu sou um homem de sacrifício sou um homem de propósito você não vai conseguir ser um bom marido tendo sua mãe como conselheira principalmente se ela não estiver sendo amada olha ela não lava bem ela não cozinha bem ela deu esse feedback pra mim como que você vai casar com uma mulher que não sabe cozinhar eu não quero casar com uma cozinheira eu escolhi uma mulher pra dividir a vida se eu quisesse a cozinheira eu ia pra porta do Senai se eu estivesse saindo com o certificado cozinheira Senna eu falo é essa não um dia eu estourei lá em casa dizendo meu Deus minha mulher não sabe cozinhar contratamos na época uma secretária que não sabia cozinhar e eu meio dia na mesa tomando um copo de café com um pacote de bolacha creme crack o que é isso? protesto estou pagando duas mulheres e não consigo nem almoçar então assim ó gente decidam 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 e puxam o boleto é meu vou pagar e parem de dar desculpa mulher parem de dar desculpa homem parem de dar desculpa e decidam viver para a glória de Deus eu ia pedir desculpa pelo tempo não mas é melhor perder tempo aqui pra ser transformado do que qualquer outra coisa quase duas horas de culto aí vocês falam assim eu gosto do pastor William meu Deus meia hora quarenta minutos mas graças a Deus porque o corpo de Cristo é muito fome ele é presbiteriano e eu aleluiado pentecostal mas Deus é bom Deus é fiel amém irmãos? entendeu o coração do seu pastor? decida e pague o seu boleto cada um que pague o seu cada qual com o seu James Brown está浮ado